Zéferson, calem você irmão! Não! Foze irmão! Foze! Eu vou progredir daqui! Foze Zéferson! Vem aqui! Foze, foze! Pedeu o silo! Vem pessoal! Zéferson! Fode boninho, foze! Fode Zéferson! Fode! Fica com assim! Por que você gastou do lado dinheiro? Eu tenho que gastar todos os lados de dinheiro O que é que você tá morrendo? Nenhum soco! Só dois socos! Sério, o que é que eu quiser? Eu cobrou! Não, não cobrou! Não cobrou! Olha aí, a gente ficou sem diamante! Como é que a gente vai viver agora? Como é que a gente vai passar a noite? Foge cara, foge! Cadê você? Olha, eu tenho aqui um mapa! Mano, o bebê! Foge cara, foge! Tô fugindo agora! Meu Deus, tô com falta de vida! Não, não tem coisa de nada! Como é que a gente vai agora viver? Como é que a gente vai passar a comida? Água e o mapa aí? Só tem um mapa e dois protos e uma porta e uma coisa na canta! Eu quero que eu brota na canta! Eu quero que eu brota na canta, não sei se... Tá bom! Eu consegui tirar! Pode comer! Ih, só existiu a fome! Beleza, ó! Aqui, ó! Não, eu não tenho nada! Vá lá, vai cá! Meu dinheiro vai ter mais alguém! Vá leve, ó! Isso é só o pau! Isso é só o pau! Isso é só o pau! Não vai, velho! Não vai, velho! Não vai, velho! Mata o Griefer! Eu não... Eu não vou! Ai! Eu não vou! Eu tenho um ensinamento! Não! Senão da mãe! Onde você brotou? Espera aí! Aqui eu não tenho equipamento! Cadê você, maninho? Meu Deus, galera! Ai, que leve! Que delícia, cara! Espera aí! Eu vou dar uma cap table! Eles não querem achar o meu... Espera aí! Que lugar é aquele? Não! Vocês aí, ô! Vocês aí que estão olhando o meu vídeo aqui! Vocês estão olhando eu? Vocês estão olhando atrás de mim? Quem tá me olhando aqui? Não! Caramba! Espera aí! Vocês demoram demais, calma! Chube, irmão! Certo! Fazer você, cumpadre! Fazer você, menino! Caramba, meu! Caramba, meu! Que lugar é esse? Entra aí! Que lugar é esse? Entra aí! Entra aí! Chega, pessoal! Chega, pessoal! Tomar treinamento por aqui! Vamos falar com ele! Ô, moça aí! Ô, cara! Ô, lá de boa daí! Ô, lá de boa! Ô, lá de boa! Você poderia passar aí uma noite aí? Uma noite boa! Uma noite boa! Uma noite boa! Gostosa aí! Desculpa aí! Não me estranha, não! É que eles podem passar uma noite aqui? Ah, ele doendo aí, né? Pra quê? Não! Pra quê vocês precisam? Pra quê vocês precisam passar uma noite? Eu estava esperando vocês! Mateus Topgamer! Exército do Topgamer! Vocês vão fazer uma série aqui do seu canal no YouTube! Claro! Que vai salvar o mundo do Vader Clego! E inovar a cidade e a sua Submau! Pô, isso aí! O que é Submau? O que é Submau? O que é Submau? Submau! Submau é uma grande... Uma grande casa e um laboratório! Que ainda a gente está meio que com construção ainda! A gente está meio que construindo o resto! Mas vocês podem passar aí! É de graça? A gente só tem... A gente não tem nenhum diamante! Claro que é de graça! Só por direção! Eu descobri! Só por hoje! O aluguel foi... É puro do céu! Não precisa nem pagar aluguel! Não! Vocês não precisam nem pagar aluguel! A gente está indo para a gente entrar! Vamos nessa! Não me engano, cara! Vamos ver! Uou! Caramba do céu! Que lugar maneiro! Espera aí! Que tal, não sei se eu... Esse é o meu M! E aquele eu sou J, cara! Que pata é esse? Esse... Eu não conto! Eu não conto! É o canal do meu pato, mas... Por que vai melhor assim? Mano! Por que você me trancou? Quer saber? Eu vou conhecer o resto! É meu! Que foda aí! Que foda aí! Que foda aí! Que lugar maneiro! Parece que tem pouca coisa! A gente está construindo várias coisas aqui! Então é... Então... Não vamos conhecer o resto do lugar aqui! Parece que o lugar inteiro parece muito interessante! Sobe do meu gravado! Eu só irmão! Eu só quebro! Eu só quebro! Não! Não, não! Por que você está indo igual um Coringa? Desculpe! 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 Para! 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 Você não pode me empolgar muito! Para! Essa é a parte da saída! Claro que tem! Claro que tem! Mateus Top Gamer! Pode conhecer cada lazer que tem nesse lugar! Porque é todo de você! Caramba! Opa! Espera aí! Quem fez esse Sonic? Ele tinha no Bill aqui! Mas é legal! Tem um Sonic pelo menos aqui! Ai! Eu vou melhorar ele! Nossa! Eu me parei que aqui é um anel! É um anel galera! Você não entende? É um anel do Sonic! É um anel do Sonic! Que sacaram? Sacaram? A referência é muito maneiro demais! Maneiro menino! Maneiro demais! Ai! É sério! É muito bom! E olha isso! É sério! Vamos conhecer a parte de cima! Vamos conhecer a parte de cima! Vamos conhecer a parte de cima! Tem a fina e chave! Então não tem para o azul! Vai para o laranja ou para o azul! Não me mate! Por favor! Eu quero conhecer um lugar! Nossa! Que lugar maneiro! Sério! Eu nunca vi um lugar tão bom assim! Onde está pro Lima! Onde está pro Lima! Ou com você! Caramba! Que show de bola! Essa é a piscina? Não! 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 Olha essa piscina! Nossa! Que piscina linda! Nossa! Espera aí! Isso é um like? Maneiro! Olha aquilo! Olha aquele troço! É um like galera! É um like! Não! Não! Dentro do cu não! Sem marcar você dentro do cu não! Não! Vem! 25! Você tem Pepe! Por favor! Fazer o meu corpo de coração! Chega! Chega! Vai me matar! Só tem um de coração! É! Vai me matar! Vai não! Quero! Quero! Não! Que delícia! De maçã! Eu amo maçã! Eu amo a meilocia! Vai! Vou se firme! Eu vou! Galera! Deixa nos comentários o que você achou nesse lugar! Nesse lugar é muito bonito! Então vou subir aqui galera! Vou subir aqui! Vocês sentiram falta de um vídeo de Maniclet? né galera? Então, a gente tá gravando aí um vídeo belo de Minecraft, antes de eu não mostrar a gente porque isso seria meio que, não, não tinha nada a ver, a gente só tá gravando um vídeo de Minecraft num lugar desconhecido, uau, que vista linda, não é muito bonita o que eu pensei, né, a vela da política, uau, gostei da piscina, é bem legal, é, é mesmo, uau, eu tô saindo aqui, certo, me dá um bloco, tá, não, não é desse jeito não, Que vai, eu tô aí, uau, nossa, ô, é sério, é sério, é só ir pro levador, tá, não, 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 cara, é sério, essa piscina tá show de bola, sério, é melhor piscina que usar o Leir, no Minecraft, o 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